Quando a saudade vem Que traz a saudade Vai chorar a viola apertada no peito Daquela que o dia partiu Levando sonhos até nunca mais No braço de um violdeiro A saudade dela não pode usar Se a viola canta, violeiro chora Assim viola e violeiro Vou botando a vida pela estrada fora Se a viola canta, violeiro chora Vida, viola e violeiro Chorando a saudade pela estrada fora Assim a vida vai passando Meu violeiro vai deixando a vida Passar numa estrada comprida E no poteio doce da viola Tocando uma moda bonita Naquelas que a gente chora Se a viola canta, violeiro chora Assim viola e violeiro Vou botando a vida pela estrada fora Se a viola canta, violeiro chora Vida, viola e violeiro Chora Vida, viola e violeiro Chorando a saudade pela estrada fora Vida, viola e violeiro Chorando a saudade pela estrada fora Vida, viola e violeiro Chorando a saudade pela estrada fora Vida, viola e violeiro Chorando a saudade pela estrada fora